Olá, com a chegada do período das férias, muitos brasileiros viajam para outros países e na volta trazem na bagagem produtos de origem animal e vegetal, principalmente alimentos. O que a maioria da população não sabe é que produtos in natura, como queijo e carne, não podem entrar no país. Por que é proibido? Quais são os riscos? O que os viajantes podem levar e trazer nas viagens internacionais? Dúvidas que vamos esclarecer agora com Mirella Ait, coordenadora-geral substituta do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional do Ministério da Agricultura. Nossa convidada de hoje do NBR Entrevista. Tudo bem, Mirella? Muito obrigada por ter vindo. Tudo bem, a gente que agradece o convite. Para nós é bastante importante ter uma oportunidade dessas, de divulgar para as pessoas, para os cidadãos, o que eles podem ou não trazer na mala. Enfim, trazer orientações justamente nesse período em que a gente sabe que tem um aumento de viajantes. Bom, então para a gente começar, o que pode e o que não pode trazer em uma viagem internacional? Bom, na verdade, como tu disseste antes, está proibido carnes e leite. Mas, na verdade, essa lista é bem mais ampla. A gente inclui aí produtos cárnios em geral. Então, as carnes, quando a gente fala, são desde carnes in natura, inclusive embutidos. Porque às vezes a pessoa acha, ah, mas é embutido ou está cozido, não tem problema. Então, em princípio, todas as carnes, seja ela in natura, seja ela cozida do jeito que, da forma como ela se apresenta. Esses produtos, eles são sujeitos à autorização prévia de importação e devem ser acompanhados de certificação sanitária, no caso de produtos de origem animal, e certificação fitossanitária, no caso de produtos de origem vegetal. Então, a questão, ela é bem mais ampla. Então, se eu obtiver esses dois documentos, pode ingressar no país. Tanto é que o Brasil é importador desses produtos de outros países. O que pode deixar bem claro numa situação dessas é que, quando o viajante traz na mala esses produtos, primeiro, eles vêm numa forma de conservação que não é adequada para o produto. Geralmente, em voos internacionais, são voos longos, que o produto permanece horas fora de temperatura e numa conservação que não é adequada. E a segunda questão é que ele vem sem as devidas certificações e autorizações. Enlatados, sucos, engarrafas, vinho, isso pode? Então, vamos lá. Algumas bebidas podem. Por exemplo, vinhos, essas bebidas alcoólicas, sucos, essas podem. Agora, enlatados, se for produto de origem animal, por exemplo, atum enlata, também não pode. Por que essa preocupação dela? Porque a gente tem uma outra questão, que é, esses documentos que acompanham esses produtos, eles certificam e concedem autenticidade ao produto. No momento que esses produtos chegam sem certificação e sem qualquer outra documentação que os acompanhe, fica difícil saber se o produto que está lá dentro é o que consta no rótulo, é o que está dizendo que está na embalagem. Então, essa que é a questão do risco. É que se ele vier sem documentação, não há como atestar a autenticidade do produto. Plantas e sementes? Também estão proibidas. Sementes porque são considerados materiais de propagação vegetal. E quando a gente fala em propagação, a gente fica difícil de mencionar o que se está propagando. Então, isso também está proibido e também deve vir acompanhado de certificação, no caso, fitossanitária. E quais são os riscos, né? É possível prejudicar a saúde humana, a saúde dos animais, das plantas? Quais são os riscos de se trazer esses produtos de outros países? Nós temos dois riscos principais. O primeiro deles é a questão da saúde pública, como eu tinha falado antes. Um produto que está mal conservado, ele pode, se ele já tem alguma contaminação prévia, essa contaminação, ela pode ser potencializada em função da má conservação. Então, a gente tem o primeiro problema, que seria a saúde pública. E o segundo problema, que seria o foco principal do Ministério da Agricultura, seria a introdução de pragas e doenças, que nós não temos no Brasil. Então, o Brasil hoje se consolidou como um dos principais exportadores mundiais de alimentos. E ele está sendo relatado já em diversos estudos como o principal fornecedor nas próximas décadas. Então, para isso, a gente tem que manter um status sanitário do país, de forma a manter aquela questão sanitária de que ele possa manter os mercados que a gente já tem, de exportação de alimentos, e cativar novos mercados. Para isso, ele tem que manter uma condição sanitária excelente. E aí, com isso, a gente tem que ter uma vigilância agropecuária muito forte, que seria nos pontos de entrada. Bom, no caso da questão dos enlatados, né? Há também o risco de, ao invés de vir, por exemplo, o atum dentro da latinha, vir, por exemplo, droga. Vocês têm essa preocupação também? Exatamente, é essa a questão. Além disso, claro que a questão de droga já envolve outros órgãos. Mas a gente também tem essa preocupação. Por isso, essa questão da autenticidade. A gente não pode saber se o que está ali dentro é aquele produto, se ele passou pelos procedimentos de certificação de qualidade ou não. Essa que é a dificuldade. Existe algum caso prático, um exemplo, por exemplo, de algum produto que veio, trouxe alguma doença aqui para o Brasil, que você se lembre? Sim, sim. A gente tem vários exemplos internacionais, mas para ficar só no âmbito nacional, a gente teve a introdução da peste suína no Brasil, isso foi no ano de 1978, e que justamente ingressou no país em função de alimentos trazidos de outros países que tinham o agente daquela doença e que, ao entrarem no Brasil e encontrarem, no caso do país, uma produção rica daquela espécie, no caso suínos, encontrou um ambiente propício para a repropagação. E a gente teve daí um prejuízo imenso. Foi uma mobilização muito grande de recursos públicos, primeiro para reestabelecer o status sanitário que se tinha antes, de livre da doença. A imagem, né? A imagem, a questão do abate de animais, isso repercute muito negativamente na sociedade, mas é uma medida necessária para poder conter a propagação do vírus, ou no caso do agente específico. Então, isso causa impacto econômico, causa impacto social muito grande também, porque as pessoas têm a perda dos seus animais. Então, esse é um dos exemplos, em 1978, para a gente citar um da área animal. Da área vegetal, a gente tem um exemplo também da introdução do agente da vassoura de bruxa que dizimou com os pés de cacau na Bahia. Então, a gente tem esses dois exemplos, só para a gente se resumir, de risco de introdução de pragas. E o Brasil, atualmente, se consolidando como um exportador e como um grande celeiro, como um grande produtor mundial, Não pode colocar isso a perder, né? Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. A gente precisa contar com o apoio da sociedade brasileira para isso. E como é que é a fiscalização hoje? Bom, o que existe hoje nos pontos de ingresso? O passageiro, quando ele vem para o Brasil, existe a DBA, que é uma declaração de bagagem acompanhada. Então, ali existe uma forma de preenchimento em que o passageiro declara se ele está ou não trazendo o produto de origem animal ou vegetal. Então, a primeira triagem que a gente faz seria isso, com esse documento. E depois, eles são destinados para a fila de bens a declarar ou nada a declarar. Mas é por amostragem, por exemplo, se a pessoa mente, ah, não trouxe nada, mas ela tem na mala alguma coisa. É, só que o fato dela, justamente, agora que eu vou entrar nesse assunto, o fato dela dizer que não tem nada a declarar, não significa que ela não vai passar por uma fiscalização. Então, a primeira triagem que existe é através do documento, que pode ser autêntico ou não. A segunda triagem é através da inspeção não invasiva, que a gente chama, que são os scanners de bagagem. E eles detectam a presença de produtos orgânicos. No momento que é detectada essa presença, aí a gente parte para a inspeção invasiva, que a gente chama, que seria a abertura da mala. E se é encontrado o produto, a gente tem dois agravantes. O fato de ele estar trazendo um produto que não pode e dele ter declarado que ele não estava trazendo. Nesse caso, ele paga uma multa? O que acontece? Ainda não, mas nós estamos em tratativas e estamos, inclusive, elaborando uma legislação que vai trazer penalidades mais severas para esses tipos de infrações. O que é feito com o material apreendido? O material é desnaturado na presença do portador do produto, é aplicado, do portador do produto clandestino, no caso, e é aplicado no produto desnaturante, que pode ser desde água sanitária até outros corantes que a gente coloca para inutilizar o produto. E depois ele é levado para autoclaves para tornar inócuo e depois ele é desnaturado. E quais são os principais produtos apreendidos? Os principais produtos são os que foram mencionados antes, queijos estão entre os líderes da lista e a gente tem também alguns produtos cárneos, esses embutidos são os principais vilões que a gente tem, que são queijos e embutidos, são os que mais são apreendidos em aeroportos. E frutas também, a gente tem bastante coisa, sementes da área vegetal são os que mais vêm de produtos proibidos. Agora, uma curiosidade, um produto, por exemplo, como o povilho, que pode ser confundido aí, por exemplo, com cocaína, né? Como é que faz? Ele entra, vocês fazem o teste ou vocês já barram de cara? Na verdade, a gente já está entrando também, talvez, em outras searas, que seria até de outros órgãos, né? Mas a Polícia Federal, ela tem meios de identificar e de diferenciar esses produtos. Bom, como é que é feita a fiscalização nas fronteiras? Porque a gente falou dos aeroportos, né? Mas e nas fronteiras? É esse rigor também? Nas fronteiras terrestres também a gente deveria ter esse rigor. Só que as fronteiras, qual é a diferença entre os aeroportos e as fronteiras terrestres? Os aeroportos hoje nos conectam rapidamente a qualquer parte do mundo, por mais exótica que seja. Então, por exemplo, hoje um voo que sai da China, em menos de 24 horas ele já está no Brasil. Então, a potencialidade do risco de entrar um agente muito exótico que não existe no Mercosul, que não existe no âmbito da América do Sul, é muito maior através dos aeroportos. Pela rapidez com que ele pode ingressar e pelo grau de diferenciação que esse produto vai ter. Por isso que essa resposta também tem que ser rápida. Exatamente. Porque a gente está sujeito a receber agentes exóticos muito rápido e que a gente, com os quais a gente não está acostumado a lidar. É assim também nos outros países? Eles têm essas regras também em relação a alimentos? Sim, todos os países têm as suas regras conforme o seu... E varia o seguinte, varia conforme a sua condição sanitária, ou seja, quanto melhor a condição sanitária do país, mais rigoroso deve ser esse controle. A gente tem exemplos do Chile, dos Estados Unidos, que a fiscalização agropecuária é muito mais rigorosa do que no Brasil. Com sanções muito mais pesadas, tem sanções pecuniárias, a pessoa paga, o infrator paga multa. E, dependendo do país, pode chegar até a ser preso ou deportado. Então, o que acontece? Quando o Brasil, no caso do Brasil, tem uma condição sanitária muito boa, só isso já seria um argumento para ter uma fiscalização agropecuária mais rigorosa. E a segunda questão é se a base da sua economia está neste alicerce. O Brasil é um exemplo desse. O Brasil é um país essencialmente agropecuário. A base da economia brasileira está na exportação de produtos agropecuários. Então, é mais uma razão para o país se resguardar de toda e qualquer garantia de manter a sua condição sanitária. E qual é a orientação para o viajante, para o passageiro que não quer ter dor de cabeça? Bom, a gente pede para as pessoas, primeiro, antes de viajar, procurar se informar, que é o que a gente está fazendo agora, fornecendo essas informações, dando essas orientações. Então, a primeira coisa que a gente diz é, procure se informar antes de viajar. Saiba, inclusive, até para o país de destino para o qual você está indo. Porque, às vezes, o país de lá também não deixa. Às vezes, a gente quer levar uma maçã do Brasil ou quer levar um lanche daqui para o país, mas está correndo o risco de ir lá no país de destino também ter o produto apreendido ou ser imputado em sanções mais rigorosas. Então, a primeira medida seria essa. Se informar para onde vai, ver o que pode ou não levar para o país e também se informar para onde eu estou indo, que riscos que aquele país pode trazer. E quando regressar também, se informar o que eu posso ou não trazer daquele país. Vocês costumam fazer campanhas para poder reforçar essas regras? Porque muita gente não sabe, né? Vocês têm feito campanhas para esclarecer a população, o viajante? Sim, a gente procura aceitar todos os convites que nos oferecem para a gente poder divulgar essas informações. E nós temos também a divulgação de dois materiais, que seriam os folders que nós temos, que a gente orienta que as pessoas procurem nos aeroportos esses folders. Esse folder da minha mão direita, que aparece na esquerda para vocês, é o folder Mala Legal. Ele é específico do Ministério da Agricultura. Dentro dele, vocês têm todas as informações do que pode e do que não pode trazer, quais são os argumentos. E na parte de trás desse folder, atrás, a gente tem inclusive o site do Ministério da Agricultura, onde estão essas informações. Elas estão disponíveis em inglês, estão disponíveis em português e espanhol. E a gente tem inclusive um e-mail institucional que a pessoa, se ainda assim, após tomar posse, tomar conhecimento dessas informações, ela ainda pode se comunicar com a gente. E o outro? Esse outro material, ele foi feito pela Infraero e ele é o guia do passageiro. Ele também está disponível nos aeroportos. E ele contou com a participação e a colaboração de diversos órgãos públicos que se envolvem nessa questão da fiscalização internacional. Então, ele também está disponível nos aeroportos. Então, quando a pessoa for viajar, procure disponibilizar desses materiais, procure uma unidade do Ministério da Agricultura que ele vai ter disponível esses materiais. Então, a ordem antes de viajar é se informar. Informação sempre, tanto quando for para quando voltar. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, pelas informações e até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bem, outras informações então na página do Ministério da Agricultura. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que a gente se vê no próximo programa.